E aí, galera! Hoje, no nosso vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre puritanos, puritânicos e neopuritanos. Dentre vários títulos que colocam no meio evangélico, um dos mais comuns da gente ouvir é aquele Ah, você é um puritano. Mas que realmente o que eles entendem por isso é aquela pessoa de moralidade falsa, sabe? Aquele hipócrita. Mas vamos entender um pouquinho quem eram os puritanos. Os puritanos eram leigos e ministros ordenados pela igreja presbiteriana, batista ou congregacionais da Inglaterra. É isso que quer dizer a palavra puritanos. Esses tais leigos e ministros tinham vários inimigos. E esses inimigos apelidaram eles de puritanos, tentando zombar aquela ideia de pureza que eles defendiam. Esse movimento que os leigos e ministros traziam era simplesmente para trazer a pureza para dentro da igreja. Pedindo que a reforma que foi feita antes fosse completa. E não somente por metade, sabe? Que você realmente aceitasse a Cristo e continuasse seguindo várias outras doutrinas que existiam antes dessa reforma. Eles escreveram vários conteúdos teológicos. E também foram um dos grandes responsáveis pela grande confissão de Westminster. Essa confissão de fé é usada nas igrejas presbiterianas e batistas até o dia de hoje. Eles defendiam sua convicção com firmeza e rigor. E eram conhecidos até por isso de serem arrogantes, rúdicos e mão de vacas em certos pontos. Esse movimento foi muito importante na história da igreja. Charles Spurgeon e Martin Lloyd-Jones são dois nomes consideráveis remanescentes desse movimento. No Brasil, o termo puritânicos foi usado pela sua primeira vez em 2001. Para citar aquelas pessoas que viviam a sua teologia firmada na confissão de fé de Westminster. Essas pessoas não eram tão maleáveis e não aceitavam outras ideias de teologias ou outras opiniões sobre a própria confissão de fé. O termo neopuritânicos foi usado para designar aquelas pessoas que começaram a usar de práticas para reconhecer outros neopuritânicos. Ou seja, vamos supor, nos cultos eles cantavam somente salmos, sem o uso de instrumentos musicais ou qualquer outro tipo de instrumento para percussão. As mulheres permaneciam em silêncio durante todo o culto e eles seguiam a ideia do cessacionismo, que se baseavam em 1 Coríntios 13, 8. E essas práticas que eles faziam acabaram afastando aquelas pessoas que acreditavam na confissão de Westminster, mas que não aceitavam que essas ideologias, essas doutrinas não podiam entrar nesse meio que eles seguiam. Então acabou se dividindo para um lado um povo que acreditava nisso, para outro que não defendiam e que não aceitavam. Infelizmente, essa rotulação de puritânicos, junto com as afirmações e modos de defesa agressivos de alguns que defendem essa tese, acaba se juntando a arrogância e a ignorância de pessoas que não conhecem realmente quem foram os puritânicos e como foi esse movimento, e acaba gerando essa confusão que existe até hoje, essa confusão com o termo puritanos. E mesmo que vários dos seus adeptos tentem mudar essa ideia, essa visão sobre esses tais leigos, ministros, sobre este movimento, esse peso, essa massa ruim que ficou sobre a sociedade ainda acaba permanecendo e é muito difícil de tirar. Mas espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que foi este movimento puritano e que vocês possam buscar entender um pouquinho mais. E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Compartilhem, comentem se você gostou. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui do lado. E se você quiser assistir o nosso próximo vídeo ou um vídeo anterior, tem aqui do nosso lado também. É isso aí, galera. Beleza? Obrigadão, hein? Tchau, tchau.